Fala pessoal, tudo bom? Hoje é um vídeo um pouco diferente, vocês sempre devem ver que a gente vai mostrar um pouquinho dos bastidores, da editora e tudo mais. E hoje a gente começa o New Pop in Obras. O que é o que? É a gente estar de mudança, estamos de mudança, né? E nós vamos mostrar os detalhes para vocês, alguns detalhes para vocês e depois, obviamente, a gente vai acompanhar a cada etapa e mostrar como ficou o resultado final. Então, vamos entrar, bem-vindo à nova sede da editora. Essa área vai ser a recepção da editora. Então, aqui vai entrar o fofazinho, o atendimento e tudo mais. Aí, nós vamos quebrar toda essa faculdade aqui e vai virar uma sala de reunião. Aqui vai ser uma sala de reunião. A partir daqui, porque o meu editor aqui tem que ser estoque. Então, a partir daqui, a gente vai ter o corredor que vai levar para a redação e para a área comercial financeira, toda a partida do escritório. Mas a partir daqui é a parte de separação, manuseio, estoque e tudo mais. Então, nós vamos refazer as salas, refazer esse corredor. A pintura, agora não dá, vai ser as cores da editora, né? Mas me acompanhem. Aqui, essa parte é a parte de manuseio, de estoque, o pessoal vai ficar trabalhando, alguma coisa da loja de acendimento, loja virtual, estoque. Vocês podem ver que nós temos uma sala. Outra sala. Tem toda essa área aqui. Estão me seguindo. Toda essa parte é estoque. Eu estou nervoso, hein? Mas isso vai ficar legal. Ó, realmente é bonito. Vocês podem ver, né? Aqui é mais estoque. Caramba, gente. Tem estoque nesse peso? Gente, precisa de estoque. Então, aqui temos mais uma salinha. Aqui vai dar um pouquinho de erra, porque a sala está vazia aí. Mas, ó, é só. Vamos usar um tapotinho para vocês. Daí, lá em cima, tem surpresa. Vamos usar, mas ainda não. Aqui, ó, nesse caminhozinho, aqui, é a cozinha. Então, é uma pequena dispensa que eu não vou mostrar para vocês, mas é uma pequena dispensa. Aqui, ó, bonitinho, né? A cozinha é pequena, mas é cheia de amor. É isso mesmo. Aí, nós vamos subir. Ali tem a cozinha, né? E aí, nessa área... É a área que o pessoal vai poder comer e dispensar. Aqui, vamos ter uma área de descanso. Depois, o pessoal vai dar deitar um pouquinho e tudo mais. Então, vai ficar um ambiente bem gostoso. Agora, vamos usar a parte que vocês querem saber, né? A parte que foi feito, a criação do material, onde a gente diagrama cada coisa. A gente tem uma missão tomada, algumas desses momentos. Então, a galera vai chegar no trabalho, a parte de editora, né? A parte de redação, financeira, oficial. Vamos chegar aqui no caminho, que é tudo bonito. Vai ser tudo bonitinho, né? Daí, ó, nós vamos... Para a redação. A partir daqui, é o Mushu Ária. O Mushu vai ficar normalmente aqui, né? Então, tem que colocar uma proteção aqui, né? Porque vocês sabem o tamanho do Mushu. Ele iria morrer se ele fosse a escada-séria, né? Não tem perna para isso. Tem duas salas grandes. Aqui, é a minha sala. Aqui, é a sala mais legal, também conhecida como a sala do Mushu. Então, é uma sala bem bonita, bem iluminada, onde eu vou tomar as principais decisões aí, né, editora. Continuando, nós temos o estúdio. Aqui é onde nós vamos fazer as lives, alguns vídeos e tudo mais. Então, vai ter um mural e uma fotografia, né? Daí, eu vou apresentar os vídeos daqui. E receber comida áudio, umas coisas assim. Esta sala, a partir daqui, essas duas... Essas três salas, vocês vão entender depois, ela vai ser redação. A gente vai quebrar, né? A gente vai quebrar as paredes. E todo esse ambiente aqui. Vai ser... Não sei se não está muito sedentado ainda, mas aqui vai ser a redação. E aqui, também temos uma outra sala. Que vai ser a parte comercial financeira. E aí Música Gostaria muito de agradecer, uma coisa legal, a localização é muito boa também, é de fácil acesso para os nossos funcionários, para a equipe, não tem que andar muito também, eu acho que isso também faz a diferença para a galera chegar motivada, não chegar cansada e gostar de fazer as coisas que tem que fazer no dia a dia, né? E gostaria muito de agradecer a todos vocês, é graças a vocês que a gente vem conseguindo se organizar para essas alterações, para esse crescimento também, esse é um crescimento que era necessário se a gente quer aumentar a nossa quantidade de lançamentos ao mês, então eu acho que vai ser o começo de uma grande jornada aí, que só é possível graças ao apoio de vocês, tá bom? Muito obrigado, e até a próxima, a gente vai mostrar outras coisas no decorrer da obra, como você vê aqui no Pop em Obras, e hoje mesmo a gente já começa a derrubar umas paredes já, certo? Até a próxima gente, até a próxima gente, tchau tchau!